O acidente ocorreu no início da noite deste sábado na avenida Sebastião Alves Júnior em Matupá. Três moças trafegavam em uma moto web no sentido ginásio de esportes à Casa Aurora. Em determinado momento, foram surpreendidas por uma caminhonete que ia no mesmo sentido e resolveu entrar à direita, acertando em cheio a motocicleta onde iam as três jovens. O choque ocorreu na esquina em frente à Massarola Autopeças e ao Bar do Ribas. Tanto a caminhonete quanto a motocicleta trafegavam no mesmo sentido. A caminhonete F1000, que de acordo com o boletim da polícia militar era conduzida por Antônio Vandellar, resolveu entrar à direita, rumo a BR-63, momento exato em que colheu a motocicleta no cruzamento da avenida. Nossa reportagem chegou ao local instantes após o acidente. Testemunhas afirmaram que as três garotas se dirigiam até o Lago 4. Nossa reportagem não conseguiu falar com o condutor da caminhonete, mas este senhor ajudou a prestar socorro às vítimas. Ele falou dos momentos de tensão. Na hora que eu cheguei, já estavam as enfermeiras ajudando, e só pediram para eu poder dar a mão para poder apanhar as mulheres que estão deitadas no chão. Coisa muito feia, né, cara? Eu ia passando porque eu ia lá no posto, lá em cima, abastecia a moto, aí muita gente de mais em volta ali, né? Aí ajudei a retirar um pouco o pessoal e colocamos na ambulância. Foi levado para o hospital aqui, outra acho que foi levada para Peixoto. Duas delas foram levadas ao posto de saúde no centro da cidade, e outra foi encaminhada a Peixoto de Azevedo. Segundo funcionários do Hospital Municipal de Peixoto, Mariana Martins Silva, de 17 anos, deu entrada já sem vida. Os familiares chegaram instantes após. Em seguida, a equipe de enfermeiros de Matupá deu entrada no Hospital de Peixoto com a jovem Norma Poliana da Silva, de 16 anos. Apesar de estar com sérios ferimentos, ela ainda estava consciente. Enquanto isso, em Matupá, no posto de saúde, familiares da jovem Keisa Damasceno, de 16 anos, não acreditavam no que viam. Precocemente, mais uma jovem vítima do acidente. Nós registramos os momentos dramáticos da retirada do corpo pela casa funerária e os prantos da mãe. Apesar de estar com sérios ferimentos, de TV Comédia de Peixoto Inviculado 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 Legenda por Sônia Ruberti